Mota, muta, 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 muta... Todas vez que você vem em mim, em seu sentido, envolvimento não tem, foganda de casa, quer botar pra agarrar, de lágrima só botar com essa cara de saco, fica aqui... DJ último tchau brabo, borra! Ah, de bola pra mim, 9A, então empina, ah, é bola pra mim, vai de lágrima, então empina, ah, é bola pra mim, 9A. Então empurra, leva lá pra mim, vai de like, desce de quartão Traz o movimento que é bom, que é bom, desce de quartão Traz o movimento que é bom, que é bom Desde a gente não tá triste, hoje é eu, hoje é você Quando eu sentar, não tem, fica a tropa do meu bem Vou chamar, pode perder, na ondinha, não tem, sacanagem, eu entendo Não tem jeito, nós é plan, então empurra, leva lá pra mim Nove ar, vai virar, leva lá pra mim, vai de like Música Música Toda vez que você vem em mim, encender, envolvimento não tem Fogando de pato, quer botar, pagarrar, de like só botar, com essa cara de safado DJ Ute é o bravo, porra Ah, é bola pra mim, nove ar, então empurra, é bola pra mim, vai de like, desce de quartão Traz o movimento que é bom, que é bom Traz o movimento que é bom, que é bom Hoje a gente não tá triste, hoje é eu, hoje é você Quando eu sentar, não tem, fica a tropa do meu bem Vou chamar, pode perder, na ondinha, não tem, sacanagem, eu entendo Não tem jeito, nós é plan, então empurra, ah, é bola pra mim Nove ar, vai virar, é bola pra mim, vai de like Música 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 Música